Música Oi gente, hoje o tutorial é dessa maquiagem super poderosa que valoriza bastante o olhar Música E eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem Música Então vamos começar o tutorial e a primeira coisa que eu vou fazer é passar um fixador de sombras Esse é da NYX e é o branquinho Eu pego um pincel bem pequenininho e vou aplicando em toda a pálpebra móvel Dando batidinhas e em seguida com o dedo eu vou fixando melhor, vou espalhando Pra que ele penetre mais e vou levando o excesso acima do côncavo Mas eu concentro mais na pálpebra móvel Hoje eu vou usar a paleta de 120 cores neutras e a primeira sombra que eu vou utilizar é essa creme Ele é um amarelinho bem clarinho Vou usar o pincel do Boticário Começo aplicando no início da pálpebra móvel no cantinho interno Eu vou dando batidinhas também pra concentrar melhor a sombra Música E eu gosto de dar uma esfumadinha nesse cantinho ali pra ele ficar com um acabamento mais bonito Música A próxima sombra que eu vou utilizar é como se fosse uma cor de tijolo, assim, um laranja queimado Eu vou usar o pincelzinho da Mary Kay Eu vou aplicar ela no centro da pálpebra dando batidinhas Música E nessa parte eu vou arrastando a sombra pra que elas se misturem, pra que não fique aquela marcação Música Agora eu vou usar o lápis cajal preto da Eudora Eu vou passar o lápis no cantinho externo Eu vou fazer como se fosse um Vzinho Eu vou preencher essa parte branca que tem ali E depois eu vou passar uma sombra preta pra selar E o bom desse lápis da Eudora é que ele é bem macio e bem pretinho Música Eu vou usar a sombra preta da paleta de 120 cores Com o pincelzinho da Eudora que ele tem em dois ladinhos Eu vou pegar o lado de aplicar a sombra E vou começar a depositar a sombra preta em cima Agora eu vou começar a arrastar a sombra Eu vou misturar as cores, né, pra que não fique aquela marcação Pra que fique o acabamento bonito Então eu vou levando a sujeirinha que tem no pincel Porque eu tava aplicando a sombra preta Pra dentro da sombra laranja Assim ele vai criando aquele degradê Música Agora eu vou pegar o pincelzinho que tem na sombra laranja E vou intensificar E vou misturar elas E assim vai indo Eu vou pegar a sombra preta Vou misturar com a laranja E vai ser esse processo por um tempinho agora Agora eu vou usar o pincel de esfumar número 15 da Vult E a sombra da Alice Salazar Que é esse marrom bem quente É um marrom maravilhoso, gente Eu sou apaixonada por essa sombra Eu vou começar a esfumar as bordinhas Eu intensifico mais o marrom ali no cantinho externo E vou trazendo a sujeirinha pro cantinho interno Tá? Então vou... Essa agora é a parte de esfumar Tem que ter bastante calma e paciência Pra ficar aquele acabamento bem bacana Agora eu vou voltar com a sombra creme E com o pincelzinho do Boticário Eu vou aplicar abaixo da sobrancelha Pra iluminar E já em seguida Eu vou pegar o pincelzinho da Vult De esfumar pra misturar as duas sombras E a aplicação das sombras na parte superior Ficou assim Agora é hora de delinear os olhos Eu vou usar o delineador em gel da Mary Kay Com o pincelzinho de precisão Esse é do Kit Is Mine Ele é réplica da Sigma Eu vou fazer um traço médio E eu não vou fazer delineado gatinho Porque no cantinho externo nem vai aparecer Porque a sombra preta tá bem intensa Então nem vai aparecer o delineado E essa maquiagem merece cílios postiços Eu vou aplicar o All Natural 02 da First Kiss Com a colinha preta da Yenvy Sempre que você colar cílios postiços É interessante ter uma pinça Pra que você faça o acabamento final Empurre bem Pra que ele fixe bem E fique bem bonito Agora eu vou fazer uma marcação Nos cílios inferiores Com o delineador em gel da Mary Kay E o mesmo pincelzinho que eu usei em cima E em seguida eu vou pegar a sombra da Alice Salazar E um pincelzinho de topo reto Pra esfumar esse delineador preto Pra que ele fique um acabamento mais bonito Sabe? Pra que não fique tão marcado Nessa parte eu esfumo bem Pra misturar bem as cores Pra tirar a marcação de preto Agora eu vou usar a paleta de corretivos da NYX Que são corretivos cremosos Eu vou usar essa cor ali E eu vou aplicar com o dedo mesmo Eu vou depositar nos pontos que eu quero Com o dedo E depois eu vou fazer um acabamento com a esponja Eu tô gostando muito desses corretivos da NYX Eles têm uma cobertura bem bacana Eu não achei que eles marcam Nas linhas de expressão Então eu tô gostando bastante Tô passando agora do outro lado E depois eu vou fazer também uma marcação ali no nariz Agora eu vou borrifar A bruma finalizadora da Marina Smith Numa esponja de queijinho Eu vou dar batidinhas em cima do corretivo Ele vai dar um acabamento muito bonito E eu gosto bastante de finalizar o corretivo dessa forma Com as esponjinhas Depois que eu aplico o corretivo Eu sempre gosto de pegar um pincelzinho E esfumar novamente a sombra nos cílios inferiores Pra não ficar aquela marcação Agora eu vou usar a máscara de cílios da Eudora Turbo 5.0 Vou passar nos cílios superiores Pra unir os postiços aos naturais E nos cílios inferiores Agora eu vou passar a blush Esse é o blush da Haku Que ele é o Luzes Bronze Eu vou pegar um pincelzinho Num kit do AliExpress E eu vou passar nas têmporas em direção à maçã do rosto E na maçã eu só passo a sujeirinha Eu concentro mais Perto ali da orelha E vou trazendo a sujeirinha pra maçã do rosto Eu gosto de passar no queixo também E um pouquinho na testa Pra esconder o testão Agora eu vou passar o iluminador marmorizado Da Natura Aparela Que é lindo Vou passar com o dedo mesmo Eu passo em cima ali do blush Ele dá um efeito lindo Eu adoro usar iluminador Tô viciada em maquiagem com iluminador Vou passar também um pouquinho no queixo Um pouquinho no nariz E no vezinho dos lábios E para os lábios eu escolhi esse lápis da Maybelline Que é o Beige Natural 02 Ele é um marrom muito bonito Eu vou fazer todo o contorno dos lábios E também vou preencher eles Ele é um lápis bem macio Eu nunca tinha usado nada da Maybelline Assim de lápis para lábios E eu gostei bastante E por cima do lápis Eu vou passar o batom da Quindice Berenice Esse é o nudinho Ele vai dar um efeito de volume nos lábios Vai deixar o batom um pouquinho mais claro Eu adorei o efeito Achei que ficou muito bonito E a make está pronta Finalizada Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem E antes de finalizar o tutorial Eu vou falar do brinco que eu tô usando Que é essa peça linda Da Gabriela Domingos Semi Joias Que é parceira aqui do blog Esse brinco é divino As joias são anti-alérgicas Gente E elas são super leves São super confortáveis de usar Eu tô amando Olha só os detalhes desse brinco É divino Então obrigada por assistirem Não esqueçam de deixar o gostei pra mim Pra me ajudar na divulgação E de se inscrever no canal Aqui embaixo tem o botãozinho pra você clicar Super beijo pra vocês A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau